Olá, bom dia, bom dia, bom dia pra você que acordou agora, bom dia. Eu quero deixar pra você nesta manhã um versículo da Palavra de Deus que se encontra em Salmo 96, versículo 1. Diz assim, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo todos os moradores da terra. É o Senhor, Ele convida para que todos nós venhamos cantar, para que nós venhamos adorar o Senhor, para que nós venhamos exaltar o Seu Santo Nome, porque Ele é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Então, através do louvor, nós seremos abençoados. Através do louvor, o Senhor faz maravilha, Ele opera maravilha no meio do Seu povo. E você é um convidado a adorar o Senhor, você é convidado a exaltar, a glorificar o nome do Senhor, a cantar hinos ao Senhor, adore ao Senhor, porque Ele trabalha em teu favor. Ele trabalha em tua vida, no meio dos teus, pela tua casa, pela tua família. O Senhor vai estar entregando a solução, vai estar entregando a vitória completa pra você. Mas louve ao Senhor, adore e descansa, confia nele, porque em tudo Ele estará no controle. Ele tudo fará por você, Ele te entregará a solução para as tuas causas. Não pensa que tudo acabou porque o Senhor está no controle. Ele é fiel para te entregar a tua vitória em tuas mãos. Creia tão somente e cante ao Senhor um cântico de louvor, de adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Que você possa ficar com esta palavra nesta manhã. Tenha todos um final de semana, um ótimo dia pra você e toda a sua família. E creia que Deus é fiel para te dar vitória em nome de Jesus. Amém.